Produzimos alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a população mundial. Mesmo assim, 870 milhões de pessoas ainda sofrem com a falta de comida. Acabar com a fome é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável definido pela ONU para a Agenda 2030. Ecodesafio. Quinta, duas da tarde. Quinta, duas da tarde.